Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDT Gil, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pelo Gui, se vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Bom, fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo hoje estamos aqui no Watch Pokémon pra dar visita mais um vídeo. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de mandar um salve para os nossos amados e queridos membros. Lembrando que nós temos planos de membro a partir de 99 centavos, isso já ajuda demais aqui o canal. Cara, é aquela balafine que você não compra no farol que já ajuda demais aqui a gente continuar postando vídeo, um vídeo por dia. Eu prometi que eu postar dois vídeos no domingo, só que eu fiquei muito cansado e eu postei apenas um. E pra compensar, ontem eu postei uma tier list que eu ia dividir em partes, né? Eu ia fazer trechos de 25 minutos cada. E foi com o Brenão e com o Dito. Então o vídeo tem quase uma hora, quase um podcast da gente fazendo, discutindo, debatendo, dando nossos pontos sobre cada Pokémon lá da nossa querida terceira geração. E em breve nós vamos gravar aqui diretamente no YouTube, tá? Então a próxima tier list provavelmente vai ser aqui no YouTube. Vamos fazer em live aqui no YouTube, tá bom? Então, eu e o Paulo e o Paulo nos próximos vídeos, beleza? Os membros têm acesso antecipado aos vídeos, então sempre quando o vídeo sai, os membros veem antes, né? Então, por isso que é bom ser membro, caso você queira ver antes. Então, é isso. Temos aqui um salve pro nosso querido Passos, pro Ricardo Filho, pro OTP Pesca, pro William Borges, pro Rafael Moretti Semprini, pro Raico e pro Riquelme, mano. Tamo junto, brigadão vocês aí que tão dando essa moral aqui pro canal. Então, mano, entra aí, vira membro. Temos grupo no Zap e tudo mais. Hoje, galera, eu farmei um pouquinho do evento de Halloween. Eu já terminei meu evento de Halloween, tá? Eu já peguei o meu pokémonzinho. Vocês viram lá no nosso querido O Melhor Treinador. E tá aqui, ó. O meu volume veio Fêmea Neutro, infelizmente, né? E isso aqui foi tudo que a gente dropou durante o evento, cara. Eu dropei esse Shiny Miniganger aqui. Eu acho que eu ganhei, na real. Eu acho que eu ganhei esse Shiny Miniganger. Não tenho certeza. Não lembro. Eu acho que foi o prêmio do bagulho mesmo. Beleza. E os carpetes foi tudo drop. E menos dois que eu gastei pra gravar um vídeo de Halloween, que eu acabei perdendo o arquivo. Então, eu acabei filmando pra vocês, tá? E eu vou gastar quatro essências lá no cassino. Isso aqui, no mundo black, é 3k cada. Então tá 3, 6, 9, 8. Então dá 3, 6, 9, 12. Que é oito, cara. Dá 12k só nessa porrinha aqui, cara. Vamos lá. Cara, isso aqui é lá em Lavender. E antes, eu vou te explicar o... Opa. O que eu vou contar essas três? Ah, não me deu. Antes eu vou te explicar o que é o Halloween. O evento Halloween de cassino. Como que você encontra ele, tá? É aquele mesmo localzinho na entradinha aqui, ó. Você escreve Twitch. Or Twitch. Exato. E você vai ser transportado pra cá. Aqui dentro, nós temos esse cassininho aqui. Tá bom? E antes, eu vou te falar o que você pode ganhar nessa porra, tá? Porque, cara, é muita coisa, cara. É muita, muita coisa. Temos recompensas comuns. O Grey Ghost Carpet. O Blue Ghost Carpet. O Red Ghost Carpet. O Purple Ghost Carpet. E o Green Ghost Carpet. Isso, galera. É de acordo com o quanto você tira aqui no dado. Eu não sei como que funciona muito bem a matemática disso aqui. É... Deixa eu ver aqui. Caso o jogador não consiga nenhum número repetido em sequência, ele ganha o prêmio comum. Ah, exemplo. Você sortiu os números 8, 3, 4. Entendi. Então, se eu tirar o 8, 3, 3, eu vou ganhar a recompensa em comum. Se eu tirar os três números iguais, é o Jackpot. É o que eu te comprei essa rara. Da hora. Da hora. A recompensa em comum, nós temos a Halloween True Box. O Purple Floor Carpet. O School Floor Carpet. O Halloween Candles. O Shine On, o Backpack. E o Halloween Potion. Então, tudo isso aí, mano. Tem na Wiki. O link tá aqui na descrição, tá? Vocês vêm perguntar. Ah, eu não sei o que é migrating. Eu mandei. Eu deixo na descrição do vídeo. O que significa. É só vocês clicarem que vocês vão ver o que é. Tem lá explicando tudo bonitinho. Todos os pokémons. Tudo o que você ganha daquele tema do vídeo. Aqui não vai ser diferente. Tá aqui o link da descrição na Wiki. Dot Pokémon que finalmente eles começaram a dar valor pra Wiki, cara. Finalmente. Então, vamos lá. Vamos começar. Pra gente usar aqui é muito fácil. Se eu apertar com o botão direito e clicar aqui, ó. E a notificação vem aqui pro chat, ó. Ele vem pra cá. Então, vamos ver. 2,76 com recompensa comum. Infelizmente. Acabei ganhando um Folder de Ghost Carpet. A outra. Eu ganhei 1,49. Eu também ganhei uma recompensa comum. Infelizmente. 8,95. Outra comum. E 7,19. Outra comum. Cara, 4 comum, cara. É muito difícil isso aqui, cara. É muito difícil. Lembrando que você tem que gastar sempre uma essência. Sempre. Então, tomem cuidado. Esse dinheiro aqui, cara. Não volta mais. Então, isso aqui é decoração. Eu vou mostrar pra vocês aqui cada um que eu ganhei. Deixa eu lá na minha casa. Bom, rapaziada. Dei uma cortezinha aqui antes pra vocês verem. Eu tinha falado pra vocês. Só que eu esqueci de mostrar na tela. Aqui está o Ghost Club Cassino, tá bom? Você precisa usar a Essence of the X pra poder jogar na máquina e obter recompensas. Bom, aí aqui mostra o que eu tinha falado pra vocês. O Cassino tem 3 níveis de recompensas. Comum, incomum e rara. Caso o jogador não consiga nenhum número repetido em sequência, ele ganhará um prêmio comum. Caso o jogador consiga 2 números em sequência, ele ganhará a recompensa em comum. E caso o jogador consiga 3 números em sequência, ele ganhará a recompensa rara. Então, aqui está a recompensa. Se temos a Shine Número Backpack, que era o que eu queria... Nossa, eu sou de ser muito alto agora. Eu queria muito essa Backpack. Porque eu acho que ninguém vai conseguir tirar essa porra tão cedo. E a Highland Portion. Eu queria esses dois aqui, mano. Mas eu não tenho sorte pra Cassino, não. Infelizmente. Assim como um tema da Halloween Truebox, os Purple Flower Carpet. Eu mostrei pra vocês esse aqui, né. Esse Halloween Candles aqui é bem legalzinho. Eu vi um cara colocando na house dele. Recompensas comum, que é o Grey Ghost, são os carpetes. Eu tirei todos, mano. Eu tirei todos. Vocês vão ver aí. Eu tirei todos. Só lógico que eu não tirei o Green só. Mas de resto aqui, mano... É. Aqui não vale muita coisa não, rapaziada. Se você vai na experiência de lucrar, mano. Você tem que ter muita sorte pra tirar alguma coisa daqui, ó. Daqui pra baixo. Tirando os carpetes. De carpete, de dois carpetes que eu tenho um. O que vale realmente o grano aqui é o Tall Box, o Candles, a Backpack do Umbro e a Highland Portion. Porque de resto, mano... É sofrido, cara. É sofrido. E aqui pra cima tem tudo na Wiki. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então... É isso. Continua com o vídeo aí. Beijão. Aqui minha coleçãozinha de Fire Blast. É o que eu falo pra vocês que eu só dropi Fire Blast. Minha coleçãozinha de Fire Blast que eu dropi. Vamos lá. Esse aqui é o Grey Ghost. Esse aqui é o Red Ghost. Esse aqui é o Purple. E esse aqui é o Blue. Cara, eu ganhei um de cada. Eu ganhei um de cada. Que da hora. Ganhei um carpet de cada. Então, ó. Esse aqui é de cada cor. Mano, pra mim, que eu sou medaltônico. Eu não sei muita diferença desses dois aqui. Pra mim são iguais. Mas eu sei que da look é o Blue. E esse aqui é o Grey. Então, tá aí. Pra quem é daltônico igual eu, sabe o que eu estou dizendo, né? Beleza? Então é isso, cara. Esse foi um vídeozinho bem rapidinho. Pra mostrar pra vocês. Essa recompensa. Só mostrar pra vocês o que vocês podem ganhar. Tá bom? Isso aqui é drop de bicho, se eu não me engano. Ou quando você termina o Halloween. Você ganha essas porrinhas aqui. Isso aqui é drop. Eu acho que isso aqui é... Calma. Ah, tá. Isso aqui é drop. E isso aqui é baguete. Tá bom? É o prêmio de quest. Dá a da quest. Aí o seu Raldum pode vir macho ou fêmea. Pode vir coisas naturais. Eu, infelizmente, tive o azar. Vou mostrar pra vocês. Não! Eu perdi o Icewind. Não! Eu fui muito burro. Não, 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 não. Não tá aqui ainda. Graças a Deus. Ufa. O Raldum. Voltando. O Raldum, ele veio fêmea. O Raldum. Que é a evolução dele. Eu não acho que é um bom Pokémon, tá? Eu não faria... Eu não vou fazer ele. Eu não vou fazer na versão evolutiva dele. Porque eu acho muito meme. Tá ligado? Eu acho bem meme. Pra evoluir ele no nível 65. Cara, eu não vou evoluir não, velho. Ele não aprende todo o tema legal. Ele aprende o Cinderace agora, né? Antes eu apertar o Wolverine. Só que ele tem pouco ataque, mano. O Raldum também tem pouco ataque. Tem um cara que gosta dele. Porque é um Pokémon de fogo e dark, né? Dá pra bater legal em alguns lendários. Mas eu não vou fazer não, mano. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Esse vídeo foi bem rapidinho mesmo. Foi mais pra mostrar pra vocês algumas coisinhas sobre o evento. E sobre o que a gente pode ganhar. Fechou? É isso. É um vídeo um pouco atrasado também. E é isso, cara. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.